Música Gente, chegamos aqui, ó, tamo em frente. Lazy... Lazy. Lazy. O marido tá me corrigindo aqui. Tamo aqui, tamo aqui esperando o povo chegar. Vamos aos primeiros, filho. Ah, chegou mais um carro. Eu vou me entrar daqui a pouco. E aí eu vou mostrar pra vocês lá. Minha bateria tá lá pela metade. Será que eu vou conseguir gravar tudo? Queria gravar a guerra. Eu tenho que comprar um suporte, porque aí eu deixava no suporte e vocês ficavam vendo. Mas cadê o suporte? Vamos ver se as meninas também vão gravar, né? E eu mostro pra vocês. Ah, tá parecendo que tá morto com o Farofa aqui. Mas a gente faz a festa. Né, Zach Jan? Uhum. Né? Eu, ó. Né? Né? Minha amiga já tá ali na motoca já. Ah, eu adoro isso aqui, ó. E isso aqui, ó. Eu joguei muito isso. E ele tá lá no banheiro. E eu vou fazer um golpe aqui. Lazy. Lá lá dentro, ó. Que a gente vai, ó. Esperar o pessoal chegar. Deus dá. Go to play. Go to play. Gente, eu vou aqui nessa moto, ó. Vou aqui. Vou tentar esse negócio aqui. Zach vai segurar aqui no meu telefone. Revero. Feito. Fist. Now можía. Come in. Le Okeo. Dnaires. Esse é o o o o o o o o. Esse é o o o o o o o. Esse é o o o o o e. D��� Engenвал. O que é isso? You are terrible In real life you've died like 40 times Check your points, take your day Go, go, go Don't keep leaning, your turn I don't know what it should do to me in here I don't know Baby I'm tired I can't use that in my life Guys, I can't use a motorcycle I'm dying fast Take my eyes and talk love I'm hoping not I can't use that out I'm looking for a photo to open up Open up Open up Open up Open up . Open up A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, a gente perdeu, perdemos feio, entendeu? Mas eu tô bolada que tem mais pessoas no time vermelho do que no verde. Não entendi essa bagunça aqui, tá entendendo? E eu queria fazer menina contra menina, mas eu acho que não vai rolar. A gente vai tentar aqui, vamos ver. Vamos ver. Vai, Amanda, representa o Brasil aí, Amanda. Não, eu queria expectativa. For all of Brazil, don't mess up. It's all on your shoulders. A lot of times, bro. Oh! A lot of times. Ok. You throw the fourth one out. If you get a second one, I'll do that, ok? Ok. You guys, it's really hard and I'm like... Nice. Gente, gente do céu. Isso aqui, James, atira pra caraca. Matou todo mundo. E nem se mexeu. Tinha que ver, gente. Não podia gravar. Quer dizer, podia gravar, mas não tinha onde colocar o telefone. Entendeu? E na hora da diversão lá também nem me preocupei com isso. Foi muito legal, sabe? O único chato é que os meninos não deixaram a gente dividir do jeito que a gente queria. Brasileiro versus americanos. E aí dividiram do jeito que eles queriam. Botou mais gente no vermelho do que no verde. Não deu pra entender porque dava pra botar oito, oito. Coisa de doido. Enfim, Isaac ficou lá atrás, porque é assim. É uma sala enorme, muito grande, cheio de tubos pretos e florescentes. Eu tirei o tênis, falei, não me vê que meu tênis dá pra ver, dá pra ficar iluminado, sabe? Eu tirei o tênis. E eu falei assim pra ele, a gente vai ganhar. O Brasil vai ganhar. E aí ele, não fala isso pra ele, não. Que ele entra na competição. E aí o que aconteceu? Chegou lá dentro, não botei o celular pra gravar. Ele ficou lá atrás, onde a gente se carrega. Porque a gente fica com uma máquina no peito. E com as armas na mão, né? Ele ficou parado lá atrás, onde a gente se carrega. Dando cobertura pra todo mundo e sem se mexer. O safado atirou em todo mundo. Eu não conseguia sair do negócio de carregar. Eu saía, eu botava o pé, o Isaac, papapá, papapá, papapá. Me metralhava. Eu tinha que voltar pra me carregar de novo. Aí no segundo round que eu falei assim, olha, eu vou pegar ele. Ai, que raiva. E a máquina dele deu problema também, né? Que descarregou. Eu peguei a Luísa, ela foi me dando cobertura. Eu fui dando a volta, a gente veio por cima. Quando ele tava entrando assim pro meio pra dar cobertura pro pessoal. Quando ele voltou, ele deu de cara comigo. Eu... Metralhei ele. Mas, poxa, ele é muito bom de atirar, né, baby? Você está bem. Sim, sim, eu estou muito bem com coisas assim. Isso aí é tipo cara de pau. Tá todo mundo falando que ele ganharia nos dois rounds. Ele ganhou no primeiro, mas no segundo, como a arma dele descarregou, né? Duas vezes, ele não conseguiu ser o primeiro de novo. Mas ele deu cobertura, assim, legal mesmo. Os garotos entravam lá pra dentro e saí atirando. E ele só paradinho assim. Pum, 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 na cabeça dos verdes. Ai, que raiva, cara, desse homem. Ui, queria ganhar, não consegui ganhar. E a gente não foi de novo, né? Eu tava todo mundo cansadão. Porque cansado pra caraca, gente. É muito bom você se diverte, tu corre a besta. E aí você não sente que você tá fazendo exercício. Tipo assim, eu faria isso todo dia. Muito animado. Eu amei. Jéssica, Amanda, Luana, a Júlia, a Luísa. Todo mundo que foi, os meninos todinhos, os maridos, todo mundo, os garotos, os irmãos das meninas. Foi um maravilhoso dia com vocês. Amei. Gente, esse foi o vídeo de hoje. E amanhã, acho que não vai ter vlog, não. Não sei. Vamos ver. Se tiver novidade, eu corto pra vocês. Não esquece de dar o like e compartilhar. Esse foi o meu vlog de Memphis, Tennessee. E as próximas viagens eu vou mostrando pra vocês. Amém. Ai, gente, me diverti, babadeira. Fui. Fui.